Quando olho na parede Sendo na cama e fico sozinho no quarto Quem a saudade maldita se abossa de mim Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero prova minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus é o Senhor poderoso, eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero prova minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus é o Senhor poderoso, eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte